Seja muito bem-vindo ao canal Power Play BR, siga nosso canal e assista a conteúdos exclusivos sobre filmes, séries e games. Tudo feito pra você. Neste vídeo separamos alguns dos jogos mais aguardados que serão lançados entre agosto de 2023 e o começo de 2024. Confira os cinematic trailers de cada um a seguir. Confira os próximos vídeos. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.